E uma notícia curiosa para você que teve problemas com as passagens compradas pelo site 23Milhas, a empresa segue vendendo passagem e milhas aéreas, mesmo depois de terem declarado à justiça uma dívida de mais de R$ 2 bilhões e entrada em recuperação judicial. Lembrando aqui que a 123Milhas ainda precisa reembolsar 150 mil passageiros que tiveram suas passagens anceladas no mês passado, como afirmado pelos donos da empresa na última semana, lá na CPI das pirâmides financeiras. Além da 123Milhas, a Hot Milhas também continua anunciando passagens. As duas empresas são ligadas e fazem parte da mesma recuperação judicial que foi aprovada pela Justiça de Minas Gerais no dia 31 de agosto. Duas semanas antes, a 123Milha anunciou o cancelamento da emissão das passagens promocionais, afetando viagens marcadas entre setembro e dezembro deste ano. E jornalismo é feito com apuração, né gente? A coluna do Guilherme Amado, que escreveu essa matéria, foi lá no site e encontrou passagens facilmente, chegou até o final da página no pagamento, onde é possível pagar por PIX ou cartão de crédito em até 12 parcelas. Já o site da Hot Milhas segue fazendo cotações em tempo real para comprar milhas. A coluna fez orçamento para transações de milhas das três maiores empresas aéreas aqui do país, a Latam, a Gol e a Azul. A CPI das pirâmides financeiras suspeita que a companhia cometeu fraudes no processo de recuperação judicial, além de apurar se a firma deu um golpe de pirâmide financeira nos consumidores. O Ministério Público de São Paulo também está investigando.